O convidado de hoje aqui no Linha de Frente tem 67 anos, é capitão reformado e também o 38º presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Que satisfação o senhor nos receber aqui. É a primeira vez, presidente, que um presidente da República recebe uma emissora de televisão da Bahia no Planalto. Aí eu preciso agradecer o senhor. Gostaria de participar mais, o tempo nos priva dessa possibilidade e falar com a imprensa é muito bom. E vocês aí, a partir de agora, tenho certeza, fiquem à vontade, quando tiver algum assunto interessante, estarei à disposição de vocês. Muito obrigado. Três anos e meio à frente do cargo mais importante da nação. Eu imagino que um presidente da República deve ser uma honra muito grande ocupar esse cargo e deve ter muito aprendizado. O que é que o senhor diria que foi o maior aprendizado até agora que o senhor teve? Eu entendo que é uma missão esse cargo, né? Pedir de Deus. Três anos e três meses enfrentamos uma pandemia, uma guerra fora do Brasil, uma das maiores crises de falta d'água no Brasil, 91 anos, né? Nós não tínhamos uma seca como tivemos o ano passado, enfrentamos também uma geada. Isso tudo deságua em problemas que afetam a nossa economia. E também pegamos um Brasil destruído, ética, moral e economicamente. Só a Petrobras que eu recebi, ela foi endividada entre 2003 e 2015 em 900 bilhões de reais. Isso dá para fazer aproximadamente 70 transposições do Rio São Francisco. E um sistema político também bastante desgastado. Corrupção imperava solta em nosso Brasil. E não foi fácil você redirecionar o destino do Brasil. Eu acredito que só ele, né, pode explicar realmente o que acontece com o nosso país no momento. E a crise é no mundo todo, não é no Brasil apenas. Essa crise pode estar se refletindo em questões como inflação, pode estar se refletindo em questões como aumento de itens básicos que a sociedade enfrenta no dia a dia. O senhor tem se mobilizado para tentar evitar isso? Olha, se você começar a analisar os números do Brasil com o resto do mundo, o Brasil vai muito bem na economia. As consequências do fique em casa, economia te vê depois, teve estados que fechou o comércio, fechou a atividade informal dos trabalhadores também, por vários meses seguidos, levando o povo a uma situação catastrófica. Só não entramos num caos porque criamos o auxílio emergencial. Agora, a crise é mundial. A inflação está no mundo todo. O Brasil é o que menos está sofrendo nessas questões, exatamente porque tomamos medidas. bastante eficazes. Como, por exemplo, a criação do auxílio emergencial em 2020. 38 milhões de pessoas perderam a sua renda. Pessoas que vendiam água no sinal, um churrasquinho na praça, um picolé na arquibancada, um biscoito na praia. Deixou de trabalhar. Foi para dentro de casa. No final das contas, atendemos a 68 milhões de pessoas com o auxílio emergencial. E o gasto em 2020 com o auxílio emergencial correspondeu a 15 anos de Bolsa Família. E nós terminamos o ano de 2020, acredite se quiser, com um saldo positivo no número de carteiras assinadas. Ou seja, o Brasil se saiu muito bem graças às suas medidas adotadas de combate ao desemprego. E também, da nossa parte, o governo federal atendeu a população naquilo que ele precisava para combater o vírus. Ou seja, enviamos recursos para estados e municípios, mais do que suficientes, para eles adotarem as medidas de combate ao vírus. E também, né, nós colaboramos também com meios, com oxigênio, com mão de obra, colaborando na criação de hospitais de campanha para combater os efeitos do vírus. Então, fizemos a nossa parte. E o Brasil sobreviveu a isso tudo. Estamos agora com o problema de uma guerra a 10 mil quilômetros de distância que tem efeito direto aqui. Como, por exemplo, o pãozinho começa a subir de preço. Porque a Ucrânia é um dos maiores exportadores de trigo do mundo. E em guerra, deixa de exportar, deixa de produzir. E os efeitos recaem sobre todo o globo. Nós estamos fazendo a nossa parte. Como, por exemplo, desde 2019, nós estamos investindo pesado com a Embrapa na produção de trigo no Brasil. Temos hoje o oeste da Bahia, temos um milhão de hectares em Rorema, regiões do Mato Piba, do nosso cerrado aqui, onde nós começamos já a produzir trigo e a tendência nossa, né? Que nós somos dependentes de 5 milhões de toneladas de trigo por ano. Em poucos anos, além de nós conseguirmos a autossuficiência, começarmos a exportar trigo para o mundo. O senhor fala muito sobre os recursos naturais brasileiros. Eu acompanho as lives do senhor. O senhor fala muito sobre o elemento químico nióbio. Eu queria saber, para o grande público, por que o senhor é tão entusiasta do nióbio e por que ele pode ser muito importante para o Brasil? Você tem que casar o nióbio com o grafeno. O nióbio praticamente existe somente no Brasil. Em Catalão, que infelizmente já foi vendida para uma empresa chinesa. Temos em Araxá, que a maior parte é nossa ainda. E temos na região dos Seis Lagos. O nióbio e o grafeno, por exemplo, uma das coisas que nós já temos é a bateria de nióbio. Ainda é experimental, mas existe na prática. Estou lá em Campinas. O que é essa bateria de nióbio? Qual é a diferença dela para outras que nós temos aí que você usa no teu carro no dia a dia? Ela pode ser recarregada em poucos segundos. Então, isso vai ser uma revolução na indústria automobilística no Brasil. Porque você usa energia elétrica não só para carro de passeio, bem como para caminhões. E o Brasil tem um potencial enorme para energia de fontes limpas, como, por exemplo, o Nordeste. Dezenas de taipus aparecerão no Nordeste via as torres de energia eólica que começarão brevemente a ser instaladas no mar. não vai atrapalhar em nada a visão ou o meio ambiente, seja o que for aqui no Brasil. E o mundo está de ouro nessa geração de energia porque dela você faz o que a gente chama de hidrogênio verde, que é o combustível do futuro, completamente limpo. A Alemanha já começa a investir no Brasil, entre outros países da Europa. Ou seja, o Brasil tem um potencial enorme, associando o nióbio ao grafeno na construção dessas baterias. Então, o Brasil está aí realmente demonstrando, demonstrando, mostrando para o mundo que é um país promissor e que respeita o seu meio ambiente e que tem, na geração da energia limpa, o seu grande potencial para o futuro. O senhor falou que o mundo está de olho no nióbio, mas, às vezes, eu fico com a impressão que o mundo está de olho no Brasil no sentido predatório também. Ficar de olho na Amazônia, no que a gente vê e no que a gente não vê. O senhor tem essa preocupação? Então, vamos lá. A Amazônia, eu sou apaixonado por ela, desde 1992, quando começou a demarcar a reserva Yanomami, lá no estado de Roraima. Mas, na verdade, o que você vê? Nós sofremos críticas pesadas, infundadas por parte da grande mídia local e da mídia de fora do Brasil também, no tocante à Amazônia. É o tempo todo a Amazônia desmatada, pegando fogo. Grande parte não é verdade isso. Existe o desmatamento ilegal? Existe a queimada ilegal? Existe, mas não nessa proporção. É uma grande concorrência por parte de interesse de outros países. Naquilo que nós produzimos são os commodities, aquilo que vem do campo, o produto da agricultura e da pecuária. Você pode ver, com essa guerra agora da Ucrânia com a Rússia, podemos entrar numa guerra que tem a ver com a segurança alimentar do mundo. Ou seja, fui na Rússia, conversei com o presidente Putin, sobre, em especial, a continuidade do fornecimento de fertilizantes para nós. A nossa agricultura é excepcional, mas depende em 90% dos fertilizantes que nós importamos. Estamos trabalhando nessa questão. A Europa agora se vê ameaçada. Você pode ver, o trigo produzido pela Ucrânia, em grande parte, vai para a Europa e está vendo o seu abastecimento prejudicado. Também a questão da energia na Europa, bastante séria. em torno de 50% do gás da Europa vem da Rússia, que pode, uma hora para outra, esse abastecimento ser interrompido. E também, além do trigo, outros comóis do campo. Então, o que a Europa já decidiu? Que vai rever a sua política ambiental. Lá tinha uma política de repouso de terra. 20% da terra tem que sempre estar em repouso para não desgastá-la por demais. Isso já foi revisto. Eles não vão mais ter terra para repouso. Se você pegar a Europa, nos rios não tem mata ciliar, aquela mata que fica à margem dos rios. Ou seja, eles não são exemplos para ninguém. Nós somos exemplos. Então, agora, eles começam a confiar a nossa política ambiental, que é a melhor que existe no mundo, a que realmente preserva o meio ambiente e que produz. Nós somos um exemplo para o mundo na produção dos commodities, material que vem do campo, e a pecuária e a nossa agricultura. Então, a Europa começa a se preocupar conosco de forma diferente. Até porque, se continuarmos atacando, se, por exemplo, tivermos uma crise em tocante a fertilizantes, cai a nossa produtividade. E o mundo todo, cada cinco pessoas fora do Brasil, uma alimentada por aquilo que nós produzimos aqui. Ou seja, a guerra pela segurança alimentar está aparecendo pela frente. Ou seja, eles têm que parar de nos atacar, nos apoiar, que depende da sua comida, em grande parte depende do que nós produzimos aqui. E o Brasil começa a ser visto de olhar completamente diferente. Até porque nós temos uma das melhores políticas externas do Brasil, que é patrocinada aqui pelo nosso ministro Carlos França, pela nossa ministra da Agricultura, Terenas Cristina, que nos deixou agora, pelo ministro do Meio Ambiente. Ou seja, o Brasil está muito bem. Ao contrário do que a grande mídia fala e prega contra nós. Presidente, o senhor falou do agronegócio, o senhor citou o problema dos fertilizantes. É importante a gente mencionar que o agronegócio é um grande gerador de empregos no Brasil e durante a crise, durante a pandemia, foi o balizador da nossa balança comercial. Fez com que a gente sobrevivesse. Na Bahia, temos grandes expoentes do agronegócio. Eu queria saber, do presidente da República, qual a análise que o senhor faz da importância desse segmento para o país? Eu sempre falei que o agronegócio é a locomotiva da nossa economia. Um pouco mais de um quarto do PIB vem de lá. Emprega-se muita gente no Brasil. E usa uma tecnologia de ponta. Há poucos dias, eu estive vendo aqui numa fazenda nossa, o 5G operando lá dentro. Então, são maquinários com a tecnologia 5G, aumenta a produtividade até 25% daquilo que se produz naquela propriedade. Então, durante a pandemia, o homem do campo não parou. Se você for analisar o percentual de mortes entre área urbana e rural, na área rural, morreu muito menos gente do que na área urbana. Ou seja, criar um clima de terrorismo junto à população especial, a pessoal da área urbana, que levou à destruição de empregos. Levou praticamente à perda de renda por parte dos trabalhadores informais. Não foi correta essa política adotada por governadores. A Bahia não fugiu do sul, não fica em casa. A economia te vê depois. Lockdown, toque de recolher. Teve até municípios, estados também, que tentaram bloquear o espaço aéreo. Como se fizesse isso e o vírus fosse embora. Eu sempre defendi o combate ao coronavírus e o combate ao desemprego. O homem do campo não parou, manteve a nossa economia viva. Esperavam que em 2020, por exemplo, nós tivéssemos um crescimento negativo de 10% e foi nós de 4%. E o ano passado tivemos um crescimento positivo em torno de quase 5%. O Brasil recuperou o que perdeu em 2020 por atuação catastrófica por parte dos governadores. governadores, está certo? Então, o presidente da República fez a sua parte e deu o exemplo de como combater a economia com recursos para os estados e com a minha própria demonstração de uma pessoa que está no grupo de risco, 65 anos de idade, mas que não teve, respeitou, mas não teve medo do vírus. O senhor é um crítico de grande parte dos governadores e ontem, no dia 11 de abril, o governador da Bahia, Rui Costa, ele autorizou que as pessoas não usassem mais máscaras em ambientes abertos, em ambientes fechados. O senhor acha que essa autorização, essa liberação veio cedo demais, veio no tempo certo, veio tarde demais? Olha, tudo que eu falo vira polêmica e críticas, né? Eu gostaria, com todo respeito a você, que fizer essa pergunta sobre máscara para médicos. Até que ponto, por exemplo, as máscaras são efetivas ou não? Você pode ver uma coisa, né? O que eu já ouvi dizer e também é comprovado cientificamente. Para você ter uma certa uma certa proteção usando máscara, usar duas, três, até quatro máscaras por dia. O povo usa, às vezes, a mesma máscara o dia todo ou a semana toda. Então, ela pode não estar sendo usada para atender aquele objetivo. E são os médicos que dizem isso daí. Nos próximos dias, pelo que eu tenho conhecimento, por parte do Ministério da Nossa Saúde, e que deixaremos a pandemia e entraremos na endemia, mudará esse status no Brasil. E daí as máscaras, obviamente, entre outras ações, ficarão na história, ficarão no passado. Agora, o povo sofreu muito com essas medidas. É um sinal que Jair Bolsonaro já tinha acertado antes essa medida? Me desculpe, eu não errei nenhuma delas. Eu não chutei, eu estudei para isso aí. mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que as medidas de combate ao vírus estariam a cargos também de governadores e prefeitos. E tudo o que porventura eu fizesse, o prefeito ou os governadores podiam agravar essas medidas. Então, praticamente, me tirou do controle do combate à pandemia. Eu defendi, por exemplo, o tratamento precoce. Eu defendi mais do que isso, a autonomia do médico. O médico sempre teve autonomia para, ao se deparar com um fato, com um paciente que ele não consegue identificar o que poderia ser aquilo e como tratar, ele pode buscar alternativas as mais variadas possíveis. E, lamentavelmente, grande parte da mídia, as empresas da indústria farmacêutica bateram muito contra isso. Então, os médicos, muitos usaram o tratamento precoce, remédios mais variados possíveis, e tiveram sucesso nisso. Você pode ver. o que se pregou muito durante a pandemia? Não é um afastamento social? Sim, afastamento. Qual é o afastamento social entre os presidiários? Zero. Zero. Quem pega ônibus também não tem. Agora, você tem notícia de mortes em presídios? Não tem notícia. Não tem notícia. Por quê? Por coincidência ou não, eles tomavam um remédio, que não vou falar o nome dele aqui para evitar aí querer nos atacar, que é usado para combater as herminoses, pulgas, verminose, pulga, chato, a doença, a doença não, algo aí que transmite, não pega com outra relação sexual. E, por exemplo, na África, esse mesmo material, esse mesmo medicamento é usado para combater a cegueira dos rios. E você não vê notícia de mortes aos montões na África subsaariana. Então, é uma prova concreta disso. Foi muito, está muito usado também no Brasil. eu usei um remédio para combater a malária, que serve para combater o vírus também. Eu passei mal, tomei e no dia seguinte estava bom. Ou seja, o negacionismo dessas pessoas em aceitar esse tratamento emergencial, que não tinha comprovação científica, mas tinha comprovação observacional, não pode ir para frente. Fizeram um crime. Muitas pessoas poderiam ter sido não morrido, se tivessem deixado o médico agir com liberdade. seria que muitos médicos receitaram esses medicamentos, entre outros, e o paciente sobreviveu e venceu o vírus. Presidente Bolsonaro, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Presidente, ainda falando da atuação dos governadores, na semana passada eu tive a oportunidade de entrevistar o ex-governador de São Paulo, o senhor João Dória Júnior. Ele foi lá na emissora na TV Aratu, respondeu muitas perguntas e quando eu questionei a ele sobre a gestão do presidente Bolsonaro, ele, para minha surpresa até, eu posso dizer, eu esperava uma outra resposta, mesmo sabendo que ele é crítico ao senhor, ele disse assim, Pablo, a gestão dele é nota zero. De zero a dez qual a nota para o governo Bolsonaro? De zero a dez? Zero. Zero? Zero. Nada valeu a pena? Nada. O senhor acha que a gestão do presidente Bolsonaro é nota zero e João Dória foi um bom gestor à frente de São Paulo? Não, olha só, durante a pandemia de 2020 ele aumentou esse emércio de quase tudo do seu estado. Isso é um dado, não tem como contestar isso aí. Aumentou esse emércio até dos combustíveis. Eu, por dois meses, zerei o PIS com fins do diesel em 2020, e ele, em 2021, ele simplesmente aumentou esse emércio. Ou seja, o que eu fiz para ajudar a população ele fez exatamente o contrário. Ele tomou, em seus estados, as medidas mais restritivas do Brasil. E, percentualmente, o número de mortes por semi-habitantes, São Paulo estava lá na frente. É sinal que as medidas que ele tomou dentro do seu estado não deram certo. E ele, tá, fez um trabalho que a própria população não reconhece. Então, não vou dar nota zero, nem 10, nem 5, nem nada para ele. A população não reconhece. Nas pesquisas e opinião é uma coisa ridícula. Ele esteve agora, há dois, três dias, na cidade natal do pai dele, na Bahia, e não tinha ninguém para receber lá. As imagens estão aí para todo mundo ver. Ou seja, é um governo que ia fazer, que ia aparecer criticando os outros, não mostrando o que ele deixou de fazer em seu estado. Eu não tenho o que falar desse cidadão. Ele, talvez, concorra à presidência da República e a população já está julgando o que ele fez ao longo da maior economia do Brasil que é o estado de São Paulo. No mais, ele usou o meu nome contra a minha autorização para se eleger governador. E, ao chegar lá, virou inimigo da gente. Era Bolsodória na época. Inventou isso aí. Ele foi no Rio de Janeiro entre o primeiro e o segundo turno. Havia combinado com alguns amigos meus para me receber. Uns amigos falaram comigo que não recebi ele. Não recebi. Ele acabou se elegendo. E ele é uma pessoa bastante arrogante. Não tenho nada a falar sobre ele. A população de São Paulo sabe realmente quem ele é e o que ele fez para o seu estado. Vamos falar, então, de um outro adversário na campanha eleitoral que é o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula recentemente falou que como pessoa, como pai de família, não é a favor do aborto. Mas como chefe de Estado, ele seria aberto a discussões. Só como chefe de Estado, o senhor acha que o aborto no Brasil atualmente é um tema a ser discutido? Não. Não. É questão de convicção. eu entendo que a pessoa que defende o aborto como ele é um genocida de inocentes. Não tem que discutir a questão de aborto. A vida, depois da concepção, não pertence mais a mim ou a mulher. Pertence àquela pessoa. E eu já vi filme de como é que se trata o aborto em alguns locais fora do Brasil. é um crime que não tem que discutir isso aí. Então, o Lula, inclusive, tem um passado, um vídeo da ex-namorada dele dizendo claramente que ofereceu dinheiro para ela abortar uma criança que ela não abortou. Então, ele realmente sempre defendeu o aborto. Ele não tem qualquer escrúpulo para falar sobre esse assunto e falou que o aborto era uma questão de saúde e não uma questão de vida. Então, é lamentável, é triste num país onde 90% das pessoas são católicas. A grande maioria, para não posso falar todas, são radicalmente contra o aborto. Ele defendeu uma tese dessa, uma política de saúde como essa aí. E aí, ele fala pelos cotovelos e fala aquilo que realmente agride a todos nós. Quando ele fala, por exemplo, que é interferir na classe média, que você pode ter no máximo uma televisão na tua casa. Ele, por exemplo, fala em desarmar a população de bem. Não é que eu estou armando a população de bem, eu estou dando meios para a população de bem em casa ou queira comprar as armas de fogo para a sua defesa pessoal. Hoje, nós temos no Brasil 600 mil caques, que é o colecionador, atirador e caçador. Ele quer acabar com isso pelo Brasil. Não se justifica, não tem cabimento. Ele fala, por exemplo, em fortalecer o MST. Se você tomar, com todo respeito, se você lembra de alguma invasão de terra no meu governo, raramente alguém vai lembrar de uma. Tivemos menos de 10 por ano. Agora, por quê? Porque é a maneira de você valorizar e fazer justiça para com o homem do campo, para quem produz a nossa comida. E nós, o que nós fizemos no mesmo momento? Acabamos com o dinheiro de ONGs, que ia para abastecer o MST. Nós começamos a dar título de propriedade ao homem do campo, título provisório e definitivo, como fizemos no sul da Bahia. você acaba com a escravidão dessas pessoas que integram o dito exército do MST, o exército João Pedro Stedri, o exército José Rainha. Fizemos outras medidas também. Em conversa com o ministro do Meio Ambiente, nós aqui diminuímos a multagem no campo em 80% aproximadamente. Não é na canetada. A multa tem que existir e nós respeitamos o agente que vai multar. mas a multa era feita com uma indústria feita pelo PT. E essa multa retroalimentava o próprio pessoal que multava. Também fizemos outra coisa o homem do campo. Nós conseguimos o porte estendido da arma de fogo. Ele tinha apenas o direito de ter a posse da arma de fogo e ter a sua propriedade. Embaixo do telhado ali, do zinco, seja do que for. Ele passou a ter o direito a usar em todo período da sua fazenda, da sua chacra, a arma. Ele podia sair a cavalo, de bicicleta, com carro, com trator armado. Passou a inibir as invasões no Brasil. O homem do campo se sentiu valorizado, começou a produzir mais. Com toda certeza, parte do sucesso deles passa pelo nosso governo. Além do empreendedorismo, do homem do campo, que é um batalhador, que luta, que não tem sábado, domingo e feriado, tem tempo ruim. Ele está de segunda a domingo no campo, trabalhando. Então, o Lula, quando fala em aborto, fala nessas questões, ele bem demonstra que o que é para o Brasil? O que é o socialismo do Brasil? Ele diz, inclusive, nos últimos dias, disse que quer reatar o comércio, as relações com Cuba. Ele diz, claramente, que aquilo que ele investiu na Venezuela, por exemplo, fazendo um metrô, lá em Caracas, capital da Venezuela, é investimento. Agora, não fez um metrô de Belo Horizonte. ou seja, ele continua defendendo que o Brasil invista, gasta o dinheiro do BNDES em ditaduras fora do Brasil. Eu te pergunto, a Venezuela está honrando o pagamento do empréstimo para fazer o metrô de Caracas? Não. Cuba está pagando, por exemplo, o empréstimo, o dinheiro nosso, do trabalhador brasileiro, que foi para construir o pôr de Mariel? Não. E no contrato de Cuba, acredite, eu vi, ninguém me disse, eu vi, no contrato de Cuba, está escrito, se Cuba não honrar o compromisso, o Brasil pode receber esse dinheiro com equivalência em charutos. O Lula fez três hidrelétricas fora do Brasil. Temos problema de energia no Brasil. Ou seja, ele investiu, inclusive, em saneamento básico fora do Brasil. O endividamento da Petrobras, com isso, entre outras coisas, está na casa dos 400 bilhões de reais. Quem vai pagar essa conta é quem está nos assistindo aqui. Quem vai pagar, não. Quem está pagando essa conta, como quem está pagando a conta das três refinarias. Se gastou mais de 100 bilhões de reais e não refina um barril de petróleo sequer, é a população. Se nós tivéssemos, das três, feitos pelo menos duas refinarias no Brasil, o Brasil seria autossuficiente em diesel e gasolina. Estamos exportando isso aí e não importando. Presidente, o ex-presidente Lula também, recentemente, ele anunciou que deve ser candidato com vice de Geraldo Alckmin na chapa. Eu acompanho o senhor nas redes sociais e o senhor só fez colocar assim uma gargalhada, kkk. Essa gargalhada, o que é que significa para o povo entender? Olha só, o Alckmin e o Lula sempre foram rivais. Cão e gato. E agora estão juntos pelo poder. Então, olha só, a conclusão, ou eles mentiam no passado, eu estou mentindo no presente. E eu entendo que não tem que ter uma luta pelo poder, tem que ter um consenso por parte da opinião pública. Até eu queria saber a opinião do Alckmin, que sempre foi um católico fervoroso, o que ele falaria sobre o aborto? Já que o chefe dele quer o aborto. E o que levou a ele se unir? O Alckmin sempre criticou o Lula com propriedade sobre a corrupção no Brasil. A corrupção não foi a pena na Petrobras. Foram nas estatais, entre elas nos Correios, em Taipu Binacional, em todo lugar do Brasil tinha corrupção. Na própria delação do ex-ministro Palocci, ele disse que tudo no Brasil tinha corrupção, exceto no Banco Central, que não foi aparelhado pelo PT. Então, a gente não consegue, eu consigo entender, é luta pelo poder. Querem chegar ao poder com o próprio Alckmin, diz, para voltar à cena do crime. ou seja, o Alckmin está ajudando o Lula a voltar à cena do crime. Crime esse cometido por Lula no passado, ou crimes tão criticados pelo Geraldo Alckmin. Essa chapa perdeu a sua razão de ser, perdeu a sua credibilidade perante a opinião pública. e o que eles querem com isso? Quando se fala em aborto, novamente, vale a pena tocar no assunto. O Lula defende o aborto e se discute. Vamos supor que o Lula não consiga aprovar o aborto dentro do Parlamento. Eu acho difícil. Porque não consiga. Ele vai aprovar onde o Parlamento? Dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, tem cinco ou seis ministros supremos que já são favoráveis ao aborto. Se o Lula voltar, ele bota mais dois em 2003. Está na cara que vai botar abortista lá também. Então, o aborto será aprovado no Brasil. se o Lula voltar, pelo Supremo Tribunal Federal. Há exemplos de como foi aprovado o aborto na Colômbia. Pela Suprema Corte colombiana foi aprovado o aborto naquele país. O senhor falou do Judiciário do Supremo Tribunal Federal estar aqui na nossa frente do Palácio do Planalto. Eu vi uma reportagem até do SBT falando que o Judiciário brasileiro custa 100 bilhões de reais por ano e mais de 90 bilhões são para pagamento de salário, de benefício. Em 2020, a Justiça gastou 38 bilhões de reais a mais do que arrecadou. O povo não tem uma impressão que é muito eficiente. O senhor anda pelo meio do povo, o senhor sabe que o Judiciário não é muito bem visto pelo lado da eficiência. Não custa muito caro não esse Judiciário? Eu sei os valores exatos, né? Mas custa caro, sabemos? Assim como a Justiça Eleitoral, custa caro pra caramba e praticamente só no Brasil existe isso aí. Agora, você não se preocupa, por exemplo, quando um jogador de futebol ganha uma fortuna por mês. Você não se preocupa, porque ele faz gol e leva felicidade pra torcida. Agora, lamentavelmente, não quero generalizar, mas dentro do Supremo Tribunal Federal tem uma maioria ali que não age corretamente. Até mesmo o fato de botar, de fazer com que as condenações do Lula fossem revertidas. Ele não foi inocentado. O Fachin, o Fachin foi o relator e numa turma por 3 a 2 o Lula foi anulado as condenações dele. Ou seja, voltou pra escala lá por zero. Qual o argumento do ministro Fachin? Que o Lula tinha que ser julgado em São Paulo ou no Distrito Federal e não lá por Curitiba. Não tem cabimento. Se você, por exemplo, cometer um crime, você vai ter que ser julgado. Não interessa onde você vai ser julgado. Os Estados aqui não têm independência pra isso. Agora, foi um argumento que ele usou, botou o Lula pra fora, tornou ele elegível e está aqui agora andando pelo Brasil como se fosse uma pessoa que está entrando na política agora, sem pecado nenhum, sem culpa em nada. Você pode ver, o próprio Mensalão nasceu onde? Dentro dos Correios. Uma operação feita pelo logo inteligência do próprio governo na época porque queria tirar de combate o dono de um partido que dividia o que recebia do PT aqui para o parlamentar, em troca de apoio parlamentar. Ou seja, você tem prova essas mais variadas possíveis contra a atuação do Lula. E ele comprava voto, comprava parlamento, como era o governo na época do PT. Cada partido tinha seus ministérios, tinha seus bancos oficiais, tinha suas estatais, em troca de apoio político. E ele deixava correr solto. Por isso, essa quantidade de atos e corrupção em profusão enorme aqui no Brasil. O nosso governo é diferente. A imprensa semana passada declarou em manchete, grande imprensa, o governo Bolsonaro apresenta ao menos cinco suspeitas de corrupção. Suspeitos. Ora, pode haver corrupção no governo? Pode. A gente não sabe o que acontece. Você pega, por exemplo, o Ministério das Relações, o MDR, Desenvolvimento Regional, tem mais de 20 mil obras pelo Brasil. O Ministério da Infraestrutura tem centenas de obras pelo Brasil. o Ministério do Turismo também centenas de obras pelo Brasil. Pode, conselho de errado? Pode. Agora, nós não vamos participar da cobertura para corrupção. Nós vamos colaborar na elucidação dos fatos, buscar os responsáveis e entregá-los para o poder judiciário. Já com o Lula diferentes. Ele mesmo, quando indicou gente para o Supremo, pelo menos uma página que indicou para lá foi no compromisso de defendê-lo. E estão fazendo muito bem a defesa de uma pessoa que tem um passado triste para o nosso Brasil, de corrupção, de desmanto, de escato. Imagine a pandemia nas mãos, na casa do presidente da República, fosse um petista. Como estaria o Brasil hoje em dia? Eu vejo o senhor falando de combate à corrupção e ouvi também algumas pessoas, analistas políticos, dizendo assim, o presidente Bolsonaro, quando brigou com o Sérgio Moro, que era o ícone do combate à corrupção, o presidente parece que está deixando o discurso anticorrupção de lado. O senhor deixou a discussão anticorrupção de lado e o que foi que houve? O primeiro que não brinquei com o Sérgio Moro, ele que pediu para sair. Eu queria trocar ali o chefe do diretor-geral da Polícia Federal. Porque está na lei, que a indicação é minha. E eu, para todos os ministros, eu dei porteira fechada, indique, e obviamente eu tenho o poder de veto. Não foi diferente para a justiça, ele indicou todo mundo, ele trouxe todo mundo de Curitiba para cá. E eu estava sentindo que tinha que fazer mudança na PF e tentei, conversei com ele sobre a mudança. E ele aqui, uma das vezes, falou, olha, muda o diretor-geral da PF em setembro, quando você me indicar para o Supremo. Espera aí, você me indicar para o Supremo? Ele queria uma parte. Você viu na campanha de 2018, ele participando pelo Tôr do meu lado? Não. Não. Do primeiro para o segundo, também não estava do meu lado. Então, eu não tinha compromisso nem com ele. Eu havia conversado com ele por telefone uma vez apenas e ele ligou para mim porque, alguns dias antes, num aeroporto, eu acho que foi no Rio de Janeiro, eu fui cumprimentar, ele me ignorou, me esnobou. E depois ligou para lá dizendo que, dizendo que não poderia me cumprimentar ali, porque ia dar a entender como era candidato, que estaria, alguma conotação comigo. Tudo bem, eu relevei essa situação, tá? Mas, aceitei ele como ministro. Esperava que ele fosse, realmente, combater a corrupção no Brasil. Se você pegar os números da época dele, o Sérgio Moro, depois comparar com o André Mendonça, que foi ministro da Justiça também, e também o Anderson Torres, que atualmente é o ministro da Justiça, é uma coisa, uma diferença gritante. As operações aumentaram assustadoramente, mais drogas apreendidas, mais recursos apreendidos e muitas operações realizadas. Ou seja, o Sérgio Moro estava quase que parado mais na Justiça. Um dos motivos que eu queria tirar ou trocar o diretor-geral da Polícia Federal. E ele, quando chegou a um ponto que eu ia tirar, ele resolveu pedir demissão. Presidente da República, nosso convidado aqui no Linha de Frente, Jair Bolsonaro, está falando também sobre ministérios. Um dos ministros, o senhor colocou na posição de destaque, até porque era o responsável pelo Auxílio Brasil, é o deputado federal João Ruma, eleito deputado federal, ele é pernambucano, eleito deputado federal pela Bahia. A análise que o senhor faz sobre João Ruma foi uma análise positiva? Olha, eu tenho um carinho todo especial por ele. ele foi tenente R2 do Exército Brasileiro e de artilharia. E quando nós, eu mexi com o Onyx, que saiu daquele ministério, eu busquei, dentro do parlamento, alguém que pudesse realmente fazer um bom trabalho. E o João Ruma já tinha algum conhecimento sobre ele. O que eu posso falar dentro do momento, e todos os banheiros podem falar com muito orgulho, ele conduziu, por exemplo, a criação do Auxílio Brasil. O Bolsa Família estava em média R$190,00, média R$190,00, valor bastante baixo. A inflação se fazendo presente, dada a política do Fica em Casa, a economia te vê depois, e ele trabalhou para que ele chegasse não mais em média R$190,00, mas no mínimo R$400,00. E hoje se atende a 18 milhões de pessoas pelo Brasil. Então, o João Ruma na questão social, excepcional. Quando tivemos as chuvas torrenciais no sul da Bahia também, ele se fez presente com o ministro, obviamente, sobrevoando a região, atendendo, conversando com o prefeito, arranjando recursos do próprio ministério dele, bem como no outro ministério da infraestrutura, em grande parte, trabalho dele também para a gente restabelecer a transitabilidade na região. Então, o João Ruma no momento é um pré-candidato ao governo do estado da Bahia, e eu tenho convicção que ele fará um bom trabalho, caso venha a ser ex-governador, mas, mesmo assim, ele já é um herói para mim por estar enfrentando a velha política da Bahia. Então, ele é uma nova esperança, é sangue novo, tem uma competência enorme, e a gente espera que ele tenha sucesso por ocasião das eleições. Caso o João Ruma porventura não vá para o segundo turno, não seja eleito, o senhor tem uma boa relação com o ACM Neto, que até o momento é o líder nas pesquisas, como é a relação do presidente com o ACM Neto? Eu quase não converso com ele, eu não costumo criticá-lo, então, eu sei que ele tem algumas críticas à questão do meu governo, tá certo? Falta o reconhecimento para muita gente o que nós fizemos para estados e municípios por ocasião da pandemia, mas eu, pessoalmente, não tenho nada contra o ACM Neto, mas eu ajudo, vou ajudar no que for possível, o João Ruma, se bem que ele tem credenciais, como tem feito, vai se apresentando como uma pessoa que possa ajudar a Bahia a mudar sua política e proporcionar dias melhores para o seu povo. Pelo que me consta, o candidato do PT na Bahia é o atual secretário de Educação. E a educação na Bahia é a pior no Brasil. Então, é isso que o PT está apresentando como sucessão para o governo do Estado, o pior secretário de Educação no Brasil como candidato ao governo do Estado. Muitos ministros, ex-ministros do senhor, deixaram os cargos para disputar nos seus respectivos estados algum mandato. O presidente da República está confiante em uma bancada de pessoas ligadas ao presidente, ligadas ao bolsonarismo? Olha, tem, por exemplo, em São Paulo, o Tarcísio, ele tem o que falar. Tem o Rio Grande do Sul, o Onyx, que vem pelo partido nosso, tem o que falar. Temos candidatos ao Senado. Em São Paulo, por exemplo, o Marcos Ponce vem candidato à Câmara Federal. Eles têm o que falar, têm o que mostrar para a população e não apenas criticar quem quer que seja. Tem Estado, por exemplo, como o Rio Grande do Sul, aqui tem um outro bom candidato, que é o senador Luiz Carlos Reis. Tem um Estado como a Santa Catarina, tem três candidatos que são simpáticos a mim e o que eu pretendo fazer nesse Estado? Seria outro, no que poder colaborar com um candidato onde nós estamos, somos solteiros, isolados, a gente vai colaborar. Fora isso, eu vou me dedicar, caso venha candidato, à minha possível reeleição. Falando em candidato, por uma feliz coincidência, na chegada aqui no Planalto, a gente encontrou o general Braga Neto. O general Braga Neto, eu perguntei, o general, o senhor vai ser candidato à vista ali? Eu posso tirar uma foto com você, mas não quero falar nada. O filho do senhor, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, quando saiu Lula e Alckmin, ele botou uma foto do senhor com o Braga Neto. É um indicativo que pode ser o candidato à vista? Olha, tem muita especulação que eu costumo fazer, né? Obviamente, ele deixou a defesa, porque só assim ele se torna elegível. Então, existe algo para o Braga Neto. É uma pessoa que eu conheço há algum tempo, foi meu contemporâneo na Academia Militar das Agulhas Negras, foi interventor no Rio de Janeiro, depois veio para Brasília, foi meu chefe da Casa Civil e estava na defesa. Então, é uma pessoa que tem um histórico, realmente, invejável, que poderá disputar qualquer coisa por ocasião das eleições do ano que vem, inclusive a vice-presidência da República. O senhor, já estávamos terminando a entrevista, estamos chegando à fase final, o senhor, quatro anos atrás, em 2018, foi até lá na Bahia. Foi uma satisfação receber o senhor lá na TV Aratu, o senhor deu entrevista lá no SBT, o senhor estava acompanhado de candidatos, candidatas, que eram bolsonaristas de carteirinha até a medula. Alguns já não parecem ser mais, por exemplo, a deputada federal Daiane Pimentel, que acompanhou o senhor, apresentou o senhor lá e agora parece que defende Sérgio Moro. Teve algum problema aí nesse caminho com a deputada Daiane Pimentel? Desconheço, como tivemos outros que se afastaram, mais do que se afastaram, passaram a ser críticos e críticos... Você já se sente traído? Críticas não, eu esperava, que eu espero das pessoas que disputam uma eleição junto conosco que a gente carregue esse piano junto. Então, teve gente que, não vou sacar o caso dela, que ficaram comigo durante a campanha e depois, quando assumiram, tomaram outro rumo. O próprio marido Daiane Pimentel foi ser secretária do Assemi Neto. Então, a gente começa a desvendar o que está acontecendo por aí, mas não quero criticá-la, não. Ela deve disputar a eleição por outro partido, nós temos o nosso partido lá, temos pessoas de outros partidos também que nos apoiam e a gente vai tocar o barco. A nossa campanha é mostrar o que nós fizemos. Por exemplo, faltou muita coisa aqui, PIX, o que é o PIX? Então, hoje está na vida de mais de 100 milhões de brasileiros. Não dá dinheiro para o banco, não paga a taxa. Vou pegar o número certo, mas no mínimo, 20 bilhões de reais os bancos deixarão de arrecadar com o PIX, porque antes, quando você fazia transferência, você pagava alguma taxa em muitas dessas operações. Você não paga mais. Você vê, o que nós fizemos aqui no tocante é a garotada que fez o FIES, fez um curso aí com dinheiro da Caixa ou do Banco do Brasil. Nós ali tínhamos 92% da dívida deles, 8% foi renegociado. Nós, por exemplo, reduzimos em 25% o IPI de automóveis, de carros, o produto da linha branca, geladeira, fogão, etc. Hoje em dia, você pode ver, o que você paga de ICMS no litro de diesel é quase um real. E o diesel, que os caminhões usam, faz um frete, transporta as riquezas e bens pelo Brasil todo. Quase um real por litro. Quanto é o imposto federal por litro do diesel em dia? É zero. Nós geramos. Então, nós mostramos à população o que fizemos ao longo desse tempo todo. Nós criamos a Lei da Liberdade Econômica de 2019. O que é isso aí? Você queria, por exemplo, abrir uma pequena pizzaria, vender pipoca na praça, sei lá o que for. Você pediu um alvará na prefeitura. A prefeitura demorava meses, até anos, não fornecia o alvará para você. Hoje em dia, você precisa de alvará, se em 30 dias a prefeitura não conceder, você pode instalar o seu carrinho de pipoca em praça pública. Então, nós temos uma infinidade de coisas que fizemos que ajudou a vencer a coerção econômica na pandemia e traz hoje em dia um certo conforto à população, se bem que eu reconheço a inflação no Brasil, o preço dos alimentos, o preço dos combustíveis. mas isso é uma questão que é mundial. Se fosse só no Brasil, você poderia me criticar com razão e com propriedade, mas é no mundo todo. Se você comparar, por exemplo, o preço da gasolina no Brasil com o preço da gasolina na Europa, lá está quase 50% mais caro do que no Brasil. Se você comparar o preço da energia elétrica no Brasil e lá fora, na Europa, na Europa subiu praticamente três vezes o valor de que era antes. No Brasil, não chegou a tanto. nós estávamos enfrentando a maior crise de falta d'água em 91 anos no ano passado. O que nós fizemos? Fomos obrigados a criar a bandeira vermelha, o contribuinte pagou um pouco mais, mas, graças a Deus, com as chuvas, nós conseguimos economizar energia das hidrelétricas e hoje nós temos a grande parte das hidrelétricas do Brasil com mais de 70% da capacidade. Acaba agora essa bandeira... O senhor acha que vai dar para reduzir? Nós já acabamos com a bandeira vermelha. Agora, o que acontece anualmente? Não é questão minha. As operadoras, muitas vinculadas a governadores, têm o seu cronograma de reajuste. Vai ter reajuste agora em abril do preço da energia elétrica no Brasil todo. Não é o governo federal que está reajustando isso. Aí é contratos. Agora, esses contratos, por que são altos? 10%, 15%, 20% até 25%. Porque em 2012, a senhora Dilma Rousseff, na canetada, diminuiu a conta de luz dos trabalhadores. Ou seja, houve uma descapitalização por parte das transmissoras de energia e essa conta chegou pesada. Se não tivesse feito esse acordo lá atrás, que termina em 23, com esse excesso para pagar da conta de luz, teríamos, mais que o desabastecimento, teríamos falta de energia elétrica no Brasil. Ou seja, nós superamos a crise, estamos pagando essa conta e a gente, apesar do sacrifício, espero que a população entenda o que está acontecendo. Gostaria que o preço não subisse tanto, mas não depende do governo. Depende, sim, dos contratos feitos lá atrás, depois de uma política desastrosa de reduzir o preço da energia elétrica na base da canetada. Presidente, o senhor falou do PIX aqui, da redução para o cliente, o correntista do banco e da falta de arrecadação que o banco passa a ter. É muito difícil, eu fico me colocando na posição do senhor, é muito difícil enfrentar alguns segmentos poderosos que tem no país. Às vezes, a gente tem vontade numa pequena empresa de tomar uma decisão e é difícil, eu fico imaginando na posição do senhor. O senhor enfrenta muito poder para tomar decisões? Quando você vê pesquisas por aí, eu não acredito em pesquisa. Se eu acreditasse, eu não teria sido eleito em 2018. Muitas pesquisas são bancadas por bancos. Você não vai bancar uma pesquisa, dono de um banco, e quando você pega a pesquisa e fala, olha, essa pesquisa não é boa para mim. Ou então, você chega para o dono da pesquisa e fala, vamos mexer nesses números aqui, tudo bem, topa, daí divulga a pesquisa. Porque em banca pesquisa, muitas vezes, são bancos. E sempre contrasta a minha pessoa. Não tem cabimento, como eu sou recebido em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do Brasil, não interessa se é Nordeste, se é Sudeste, se é Sul, Centro-Oeste, muito bem recebido. o pessoal nos trata com carinho e entende o que está acontecendo. Nós defendemos a família, nós resgatamos a questão do patriotismo em nosso Brasil. Eu vou estar agora sexta-feira de manhã em São Paulo, uma grande motocicleta que vai ter lá. Uma motocicleta que visa enaltecer os valores da família, o patriotismo, etc., em parte para defender o governo. Você vai ver a forma como você está se você não pegar as imagens nas mídias sociais, você não vai ver na TV X à noite mostrando isso. Eu não vou mostrar, nem vou mostrar a capa do jornal. Se uma pessoa, lá vão ter centenas de milhares de motocicletas, se um porventura falar fora Bolsonaro, a imprensa olha, a Bolsa foi no Brasil em São Paulo. Agora não vai mostrar o que realmente aconteceu nas mídias sociais que algumas pessoas querem cerceá-la no Brasil, querem fazer com que elas sejam realmente controladas, se não for essa mídia independente e livre, o povo não tem como ver a verdade pelo Brasil. Você pode ver a quantidade de jornais vendidos, como tem caído assustadoramente, o número de pessoas que assistem certos canais de televisões, tem caído bastante, por quê? Não mostram a verdade e a população vai vendo que aquele jornal especial, aquela revista, como algumas já fecharam, se prestam a interesses políticos partidários. Eu conversei com o ex-secretário do senhor Baiano, André Porciúncula, secretário responsável pela Lei Rouanet. Eu estou vendo aqui o capitão PJ que acompanha o senhor nas comitivas também, ele sempre fala que o senhor é muito bem recebido. E o André Porciúncula estava falando, Pablo, a Lei Rouanet não tinha auditoria, na verdade, os projetos não eram nem verificados. Eu leio informação de que a secretaria ou o ministério antes, a instituição responsável pela gestão desse programa, muitas vezes não auditava a realização de obra. E quando eu digo não auditado, não é nota fiscal. Eu não sei sequer se o projeto foi de fato executado. Se o produto cultural aconteceu, a Fundação Roberto Marinho, ela pegou 34 milhões de reais para fazer o museu da imagem do som. Não entregou o museu. Era para ter entregue desde 2014. Não entregou. E o que acontece? Tem algum tipo de punição? Eu que a gente negativei as contas e estou exigindo que ela devolva o dinheiro. Corrigido, vai dar 54 milhões de reais. E ele me falou de um específico, presidente, envolvendo a Fundação Roberto Marinho para a construção de um museu. E ele disse que mais de 35 milhões de reais que foram destinados a esse projeto e não tem nenhuma comprovação de que foi feito. O senhor teve conhecimento dessas questões da Lei Rouanet? Tive conhecimento. A Globo não pode mais ser cliente da Lei Rouanet. Foram condenadas. A Rede Globo foi condenada porque as contas não foram aprovadas. Simplesmente isso. Está certo? Agora, você pode ver. Isso é questão de pessoa jurídica. É pessoa física. Quando eu assumi, cada pessoa física, um artista qualquer, da Bahia, podia pegar por ano até 10 milhões de reais. Não tem cabimento. E ele passava a ser dono da bilheteria, inclusive. Eu passei imediatamente para um milhão de reais por ano. Então, já foi um baque bastante lá. Quando assumiu o Mário Frias por ciúlcola, eles baixaram para 500 mil reais. É muito dinheiro. Dessa forma, nós estamos conseguindo atender o artista raiz, o mais humilde, o mais pobre. Você não vê mais figurões me apoiando. Não quero falar nome aqui. Aquelas pessoas lá dos figurões do meio artístico da Bahia, por exemplo, apoiando o Lula, Dilma, sei lá quem for. Não me apoiam mais. Por quê? Não é maldade. A Lei Rouanet é para ajudar o artista no início da carreira e não um figurão. Então, eles deixaram de ganhar até 10 milhões por ano e não podem agora se submeter a ganhar 500 mil porque as condições também mudaram. Não são mais donos da bilheteria. Tem que prestar conta realmente da sua obra. Então, estamos atendendo muito, mas muito mais artistas jovens no início de carreira do que figurões. Então, a Lei Rouanet mudou bastante. E quando se fala em pessoa jurídica, reforma de museus, por exemplo, como da Fundação Roberto Marinho, não prestaram contas e estão impedidos de receber dinheiro da Lei Rouanet e tem uma multa bastante grande em cima deles que obviamente vão se defender, mas eu acho que vão perder essa ação. Alguns artistas falaram que o senhor não aprovou a lei chamada Paulo Gustavo porque o senhor não gosta da cultura. O senhor não gosta da cultura, é isso? Não tem nada a ver. É uma maneira. A Lei Paulo Gustavo que aprovar no parlamento visava destinar aproximadamente 4 bilhões de reais para governadores. imagina para a Bahia, não sei quanto iria, 400 milhões. Ele ia dar dinheiro para quem? Ia dar para os artistas a peixe dele. Ia dar para o pobre? Não, com toda a certeza. E nós temos problema porque esse valor, 4 bilhões, que eu vetei, o Congresso agora vai decidir se mantém o veto ou se derruba o veto, entra na despesa obrigatória nossa. ou seja, nós estamos com o problema de arranjar 2 bilhões para as Santas Casas no Brasil que faz um trabalho excepcional e mais um valor assemelhante para a gente atender aqui aos agricultores que foram vitimados pela seca na região sul e parte do centro-oeste. Não é justo você arranjar 4 bilhões para a cultura, para governadores fazerem a sua política local do que arranjar os 4 bilhões para as Santas Casas e para o homem do campo que perdeu a sua plantação em virtude da seca no Brasil. Eu espero que o parlamento mantenha o veto. Agora, se o parlamento derrubar o veto, nós temos um artifício para ele entrar com uma ação direta da constitucionalidade. Vai depender agora do Supremo, do Tribunal Federal, porque o parlamentar, ao decidir um projeto como esse que cria despesa, ele tem que apontar de onde vem recurso para cobrir aquela despesa. Se não, basta qualquer um apresentar um projeto, por exemplo, olha, o aposentado, por exemplo, em vez de ganhar mil e pouco por mês, ele vai ganhar 5 mil por mês. É só aprovar lá e o veto aqui, derrubo o veto lá e arranja dinheiro. Não tem como fazer milagre nessa questão voltada para a economia. Se bem que eu sei que o aposentado merece uma aposentadoria melhor, mas o orçamento nosso impossibilita de dar uma aposentadoria que supra melhor as suas necessidades. Uma última pergunta ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Essa veio dos apoiadores do senhor. Eles falaram o seguinte, presidente, o senhor sempre foi contra o Centrão e parece que agora alguns membros do Centrão estão querendo apoiar o senhor. Como é que o senhor vai lidar com isso no eventual segundo mandato sem ceder às demandas que esse segmento faz? Eu estava na rádio Jovem Pan em 2018 quando uma pessoa fez exatamente essa pergunta. Eu falei, olha, eu vou ter que conversar com quem o povo eleger. Eu não vou ser ditador. Ditador não depende do parlamento. Bem, nós chegamos, não demos ministérios para partido nenhum, nem estatais, nem bancos oficiais e depois nos aproximamos, sim, dos deputados do centro. Porque você aprovar qualquer coisa do parlamento, você pede voto lá dentro. Você acha que se aproximar do PT, do PCdoB, do PSOL, da Rede Sustentabilidade, não tem condições. Esses pessoal são contra o Brasil em todos, em todas as propostas que apresentamos lá. Então, os pessoal do centro, independente até de alguns cargos já terem dado para eles, é verdade, alguns cargos nós conversamos, não demos ministérios estatais nem bancos oficiais, então estamos convivendo. Aprovamos muita coisa dentro do parlamento, graças ao apoio dos partidos de centro. Então, é o que eu tenho para negociar. São 503 deputados e 81 senadores. E lá, nós sabemos que tem todas as matizes lá dentro. Nós temos que buscar nos aproximar e aprovar os projetos com as pessoas que têm uma maior proximidade conosco. Agora, é uma forma pejorativa falar central. Eu sempre fui por quase 20 anos do PP, Partido de Centro. Atualmente, eu estou no PL. Já fui do PTB, Partido de Centro também. Agora, não é porque está num partido como esse que você tem que ser ali discriminado. Conviu muito bem com a maioria dos parlamentares do centro e estamos trabalhando para melhor o Brasil com projetos e propostas aprovadas pelo parlamento. E repito, para ser democrata, dependemos do parlamento. 38º presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o nosso entrevistado aqui no Linha de Frente do Grupo Aratu. Qual o recado para os baianos, presidente? Olha, o Nordeste é Brasil. Estamos dentro desses 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Temos tudo para ser uma grande nação. O grande recado, não vá na propaganda de quem quer que seja. Veja a vida preguesta daquela pessoa, se ela já tem um mandato que ela fez, ou que ela votou, para você decidir o teu voto. O teu voto é que realmente vai botar o Brasil no rumo certo. Acredito em vocês. nós acreditamos em Deus e juntos vamos tocando o Brasil. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos da Secretaria de Comunicação que nos atenderam muito bem. E até o próximo... Pode terminar. Não ao aborto, não à ideologia de gênero, não ao MST. E eu acho que o recado vai por aí. Obrigado, presidente. Até a próxima. Obrigado.